Já sabe quem é né papai? Isso é bondido, gato frio, ao vivo chama o gol Moçando em pó, porcô Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse porcô, vou te amassar dentro do gol Chama, porque elas quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse porcô, vou te amassar dentro do gol E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando por que a minha vida é assim Nossos placos cheios de novinhos, boy de Ferraria andando sozinho Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse porcô, vou te amassar dentro do gol Chama, porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse porcô, vou te amassar dentro do gol Chama, isso é bonito, gato preto, ao vivo Com, ui Reinaldo Gravações JP e o Pipe também tamo junto Black CDs, Globo CDs, R700 E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando por que a minha vida é assim Nossos placos cheios de novinhos, boy de Ferraria andando sozinho Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse porcô, vou te amassar dentro do gol Chama, porque ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse porcô, vou te amassar dentro do gol O som que toca o seu parede não tem nome Isso é bondido, gato preto Eita, pega o meu cota cheio de cusco aqui E o rio, chama Uxa, é o mocega Eita, pega o meu cota Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.